Foi Deus quem te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé A CIDADE NO BRASIL É sobre ser abrigo E também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim A CIDADE NO BRASIL